Meu, tem uma doença que eu acho que pra mim é a pior, que é o câncer. E a gente tava até comentando da simoni, chegou pessoas falando que é um karma, que pode ser. O que você acredita nisso daí? No caso da simoni, eu não acredito que seja karma, acredito que seja saúde. Essa é a realidade. Ela precisa passar exatamente esse período da vida dela e é uma célula que tá no corpo dela. Mas algumas outras pessoas, a gente tem que entender que karma nem tudo que é karma é ruim, tá? Eu tenho um karma que pode virar um dharma, né? E aí é onde a gente tem a exaltação de objetivo conquistado, de tudo aquilo que a gente passou de dificuldade lá atrás, que a gente consegue reverter isso em positivo. Por exemplo, eu sou um sacerdote e é um karma isso? Ou uma missão que vem de vidas passadas? Só pra vocês entenderem. Eu não acho, não creio na possibilidade que a própria simoni esteja passando por um karma. É um processo doloroso, meus sentimentos, minha filha, e que pai algum, Oxalá, abençoe você. E o Baluaê trazendo muita prosperidade e saúde que você possa ser curada. E ela é uma pessoa excepcional. Simoni é excepcional. Ela é um câncer, qual que é o dela? É o câncer de... É um meio complicado, né, meu? Se você tem intestino, pâncreas, né? É um de intestino, intestino, alguma coisa assim. É um que é bem pesado esse daí, né, meu? Sim. E ela, assim, é uma pessoa maravilhosa. Você conhece ela? Não, já vi ela, mas... Cara, ela é uma pessoa maravilhosa. É uma pessoa fiel, uma pessoa extrovertida de opinião. Mas é uma pessoa humilde, maravilhosa. Ela, o marido dela, os filhos dela. Cara, sensacional. Não desejo que ela esteja passando por isso. Mas eu sei que o Orixá abençoou a vida dela. Mas tem mesmo por karma? Tem, tem. Tipo o Catra? Tem. Ah, o Catra foi infarto, não foi? Não, foi câncer. Foi câncer? Pâncreas. No pâncreas? Bebi muito, né? Tem que entender isso também, né? O Catra sofreu os últimos dias dele. Eu estive no último clipe com ele. Ele não era dele, mas ele estava lá participando. Ele estava bem mal, bem debilitado. Eu imagino, pâncreas. O Steve Jobs também morreu, né? De câncer de pâncreas. É. Te desgenera, né? Literalmente você começa a regredir. Mas tem, tem sim. Tem, tem. Eu acredito muito que o câncer, assim, de uma forma geral, e depois a gente subdivide isso. Não estou sendo retógrado. E muito menos estou sendo... Estou voltando, né? A palavra. Mas se a gente olhar o câncer em si, o lado espiritual, é uma forma de você reaproveitar uma segunda chance. Isso é fato. Tá? Porque espiritualmente falando, o câncer é algo que você não conseguiu superar na sua vida e que vai acumulando essa massa e essa massa vai somatizando no seu corpo. Então, se está no corpo, no espírito já está doente. Entendi. Porque a gente tem sete corpos astrais, né? Então o espírito já está doente. E a gente cura o espírito, cura os sete corpos e cura a matéria posteriormente. Que é muito mais difícil curar a matéria do que o espírito. Mas teve... Eu tenho um conhecido que chegou com câncer de testículo, descobriu do nada. E passou um bocado, cara. Para a gente que é homem, a gente precisa se cuidar, inclusive. O caso dele é uma questão kármica. Ele precisou passar por essa... por essa renovação de vida. A Simoni, eu não acredito muito porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que lutou muito pela vida dela, né? Não que ele não tenha isso, mas cada um tem a sua história. Porém, a gente precisa só filtrar o que é o karma, o que é da pessoa mesmo. Câncer dizem que é genético, né? Então, passa de uma... E assim por diante. No caso desse conhecido meu, ele também tinha uma família que teve câncer. Sim, isso, né? Geralmente, quando tem alguém da família, acaba realmente tendo mais chances de ter também, né? Sim. É câncer do quê? É intestino. Intestino. É bem pesado esse câncer aí, meu. Tem que tomar cuidado para não se tornar uma metástase, né? Também. Que vai começando a enraizar até chegar ao bolso. Transcrição e Legendas Pedro Negri